1, 2, 3, 4 Afinavam-se as últimas notas antes do espetáculo no Aeroparque em Santa Maria da Feira. Esta Vida é uma Cantiga de Vítor Pavão dos Santos e Henrique Feist é uma celebração da música do teatro da revista e da opereta em Portugal. Este espetáculo é uma viagem pelos maiores êxitos da revista à portuguesa. Este espetáculo no fundo acaba por provar-nos a todos que há uma época realmente em Portugal onde aquilo que é cantado em palco transita para as ruas e consegue-se tornar êxitos. Estas canções conseguem-se tornar êxitos populares. E isso não deixa de ser uma grande homenagem aos compositores, aos letristas aos cantores e cantoras portugueses que conseguem no fundo do palco fazer com que uma canção ande na boca de todos nós. E isto homenageia realmente esse período da revista. No fundo são aqui revisitados 70 anos de revista à portuguesa. Eu acho que se quisessem fazer uma recolha da música ligeira portuguesa há 40 ou 50 anos para cá, faziam-se espetáculos atrás de espetáculos. E eu penso que sim, é bom que esta gente mais nova perceba que para chegar até aqui houve um ontem. E esse ontem foi feito por nós mais velhos, mas nesta altura deve-se ao Henrique Feist que fez realmente uma recolha deste repertório todo e que o traz até ao coração, à alma e aos olhos das pessoas. Este espetáculo é um espetáculo que nos traz muitas recordações, porque é um espetáculo só das cantigas antigas que surgiram no teatro e que eram todas lindas e que ainda hoje nós ouvimos e ficamos de boca aberta. E é uma emoção principalmente para as pessoas mais antigas. Eu já vi no Coliseu pessoas a chorarem com este espetáculo. Pessoas já de uma certa idade que lhes traz lembranças muito gratas, porque realmente antigamente no teatro havia grandes vozes e grandes músicas a fazer música portuguesa, que hoje já vai esquecendo mais, que foram morrendo, mas das músicas populares, popular portuguesa, agora é mais a música que ficava e que são estas músicas, o público continua a delirar. As memórias são muito mais do que memórias a partir do momento em que estamos a falar de músicas que se tornaram intemporais e que se tornaram músicas que vão ficar para sempre na história da nossa música e que vão continuar a ser cantadas, não só na altura dos Santos, mas sim durante toda a vida, porque são músicas como muito dificilmente hoje em dia se conseguem fazer estes temas que acabam por ficar para sempre e que acabam por ser quase como segundos hinos para o nosso país. É se calhar o espetáculo que eu mais gosto de fazer, de todos os que costumo fazer, porque, por isso mesmo, porque abrange uma série de coisas da música portuguesa para já que ninguém conhece ou que não são tão conhecidas e que são muito bonitas e é uma pena que não tenham sido tornadas mais populares. Ao lado de Simão de Oliveira, Henrique Feist, Anitta Guerreiro, Vanessa Silva, Isabel Noronha e Ola Diniz, Fernando ou FF, são os nomes que dão vida às cerca de 30 canções que fazem parte da história do teatro. Canções do teatro de revista, numa homenagem ao Parque Meyers, passaram ontem pelo Aeroparque em Santa Maria da Feira.